Tá de brincadeira aqui, que o Vandy tá me colocando pra jogar esse jogo aqui, cara. Que assassino que eu vou? Não, pera, que que é isso aqui? Não, é sério que isso aqui é um assassino? Isso é um assassino? Tá de brincadeira, né, cara? Ó o Massacre da Serra Elétrica, é esse mesmo que eu vou. Ó as minhas vítimas aí, cara. Espero que eles estejam preparados, velho. Eles estão presos a enfrentar o melhor do mundo. Puta merda, forçaram o mapa ainda. Nossa, dois caras forçaram o mapa, velho. Espero que caia o to heaven, pelo amor de Deus. Deus me livre, caí no outro mapa ali, que eu nem sei qual que é, velho. Esqueci os desenhos das oferendas. Nossa, caiu o to heaven. Sucesso. Nossa, vem cá, kitzinha. Nossa, tem dois bumbos correndo aqui junto, velho. Ah, não, cara. A maldita pedra, velho. Ainda bem que... Acho que jogar sem bambusa no buba é loucura, né? Trapó. Boa. Parabéns. Nossa, que medo do palete save, velho. Por que que eu ganhei dois da parada de missão? Ah, não. Quebrou uma palete, não faz sentido. Mania que o cara joga, velho, né? É um jogo de... O assassino tentando matar o sobrevivente. O cara tá com mania de cabelo rosa, cara. Nossa, não pego, né? Não. O cara não toma nenhuma indigino. O cara é bom. Mas essa é o melhor, cara. E ele erra. Eu venci no Mind Gamer. O barulho foi esse, cara? Ah, Yunjin fez o ritual, cara. Meu Deus. Primeira vez que eu vejo alguém fazendo ritual, velho. Tá, deixa eu aplicar o Mind Gamer. O Dick vai chegar e eu vou pelo outro lado. Salve. Nossa, ele não campou. Ah, puta que pariu, cara. Maldita palete, velho, né? O bom da buba novo é que o chili não é mais obrigatório, né? Já que é base kit e dá pra usar o recharge, velho. Recharge no buba é muito incrível, velho. O cara chega na palete. Ué. Animal, cara. Por que você não foi pra palete, velho? Entendeu esse cara machucado aqui? Ah, vou na Nia. Ela já tomou o gancho. Bem que a Yunjin era meu penhés, né? Não sei se foi uma boa aí na Nia. Vai pegar o Valtch agora? Ah, nossa. Ela realmente só deu W pro Valtch. Olhar pra trás é bom, às vezes, cara. Ver onde o killer tá in, pá. Tinha quase terminando aqui, mano. É pegar o Valtch. Mind the games. Vai dropar check. Eu acho que não tem muito o que fazer, além de quebrar a ação, né, mano? Ah, ficou na check? O que esse cara tá fazendo, mano? Por que que ele ficou na check? Ele tá morto. Geraldo e a B. A certeza que esse cara tá... Nossa. Pouco previsível. Tá regredindo o Gen AD ainda. Ninguém tocou. Nossa, esse cara tava rezeitando o gancho. Aí a Nia... Ela tá querendo chamar minha atenção, velho. Minha TDS. Nossa, mas eu sou um... Um canibal, cara. Acho que até eu conseguir pegar essa Nia, já acabou o DDS dela. Toma. Minha Tark. Fiz merda, mano. Nossa, eu fiz muita merda, cara. Pai, eu só vou dar bambuzo e derrubar na seia. Agora ela vai pegar uma distância insana de mim, mano. Vou demorar dois dias pra derrubar ela. Nossa, bota a fé que esse M1 que eu dei... Vai ser o motivo de eu perder essa partida. Pai, eu acho que tem dois gen avançado, mano. Se eu tivesse só dado bambuzo e derrubado na serra, ela... Se eu tivesse só dado bambuzo e derrubado lá na serra, eu tinha derrubado ela lá, então ela chegando a mim, mano. Eu peguei essa, sabia que eu ia tomar dois gen. Até porque o Super nunca tá errado, né? Só que foi com o Vault, velho. Geralmente esse cara mora na palha, a gente. Tá de janelinha, né? Tá de janelinha, né, Indy? Eu conheço bem, eu tenho um amigo meu que me ensinou a saber quando o Super tá de janelas. Inclusive, eu aprendi a ajudar de canibal com ele. Era o Jake que tava nesse gen. Bambuzo. Quer ver mais dois gen nesse look aqui. Nossa, meu Jake do céu. O que você tá arrumando, cara? Como que você tomou isso? Tô quase terminando a missão de... Quebrar palhas de giradores. Cara, eu vou ficar por aqui, mano. O cara que salvou o cara lá do outro lado vai passar por aqui, né? Ou ele vai passar por aqui ou pelo meio do mapa. Não, ué. Como que tu fez esse save e eu não te vi passando, velho? Você até deportou, mano? Não tem nada aqui. Cara, eu, mas doido de loja e tem muita palha, mano. Tu é doido, velho. Cara, eu não esperava tomar esse gen, eu admito. Admito que eu não achei que esse gen tava avançado, mano. Essa aí, um dia e pegou esse gen depois que a Kate salvou ela, não foi? Deu tempo dela terminar ele, velho. Caramba. DH? Caramba, dois DH, velho. Chique, eu tinha escutado alguém. É, os caras só escaparam. É, os caras jogavam bem, mano. Mas eles, eles também deram sorte que eu não, eu não usei meu potencial máximo. Deixei eles jogarem um pouco também, cara. Tive piedade deles. Não, dessa vez eu, eu não vou brincar mais não, cara. Agora eu vou jogar 100% sério, mano. Ninguém vai escapar aqui desse lobby, velho. Caraca, caiu alto heaven de novo? Dessa vez não forçaram, né? Não. O cara aqui já vai correr pra check, é o Leon. Se o cara tá de Leon, ele deve ser... Meu Deus, Leon. Vai dropar? Puta que páreo. Nossa, ele vai tomar uma endgame, quer ver? Toma. Pô, é. Posequei o cara, né? Cara, ele quitou... Meu Deus, que cara patético, velho, né? Mas também não culpo ele. Ele tá contra o melhor do mundo. Eu que estaria se estivesse contra eu mesmo. O cara vai usar main build, né, mano? Nossa, buscar cara nessa main build é o Oscar de Finfin... Não, não é possível que você achou que essa era a melhor play, né? Cara, imagine se ele pega o vault e continua rodando comigo. Eu teria que dar mais umas duas voltas com ele, né? O que que tu passa na cabeça desse cara de achar que... Tentar se agachar na main seria a melhor jogada? Opa. Tu vai salvar não, amigão? É tu mesmo. Ela chega na check, né? Tipou. Tem um padexidinho aqui ainda. Olha lá, não dropou. Nossa, que pet diferencial, meu irmão. Não chega, amigão. Nossa, agora que eu pari pra ver que é um Sylvie novo, velho. Eu achei que era um Fênix. Oxê. Oxê. Que isso, cara? Ele achou que tinha duas janelas aqui, velho? Tá jogando DBD desde 2016. O Jardim quase terminando aqui, mano. Calma, Mad. Será que eu busco o Rish? Calma. Nossa. Ok. Por que? Dropou? Ué. Ah, boa. Quer dizer, deixei ela me stunar, velho. Aqui você tá morto, cara. Não tem mais nada. Droparam tudo já. Leão dropou a check e quitou, velho. Como você se sente, mano? Ah, vai gritar, cara. Olha o Leão. Ai, que petar, né? Que pôr, gente. Esperar voltar tudo agora. Por que eu fui no Leão? Meu cérebro derreteu agora. Não, ele é o Po... Você morre, amigão. Não tem o maior madeira pra você. Nossa, o cara até deu uma bugada no cérebro ali, mano. Que isso? O que foi isso? Oxê. Ah, que mentira, velho. O cara se curou, mano. Ele já está riu. Ele tinha o Magic Kit na mão? Pô, esse foi o Perk. Eu não sei o que as Perk dele faz, mano. Ah, cara. Que mentira, mano. O que é que ele ficou aqui? Porque ele tinha dado um W lá pra check, né? Não dropou. Pior que foi esse buff do Bubba aí que ele ganhou uma Engraving Amarela Basic Kit, velho. Junto com essa Engraving Verde atual. É, tá muito rápido a serra dele. O Perk, esse Bubba novo tá muito gostosinho, cara. Porque, tipo, o Bubba, o Enxigo, você era obrigado a usar o Chile roxo junto com o Engraving, né? Pra fazer alguma coisa e comprar Carabao. Bom, agora tu não precisa mais no Chile, então você pode usar o Recharge, velho. Que Bubba de Recharge, as cargas voltam muito rápido, velho. A Maggie tá aqui também, gente. Tá avançado, hein? Quando eu vou eslugar ele, não, velho. O cara que quitou no início, velho. Se a Maggie pegar a hatch, em mérito dela. Em mérito dela, não, né? Quer dizer, eu, em casa, não vou eslugar, porque é puta merda. Eslugar, se o cara ficar no início é sacanagem. Vai, Maggie. Boa sorte. Mas se eu achar a hatch, você vai morrer. Tem um portão atrás da man e o outro tá lá do lado da Shex. Então, se eu achar a hatch, depois que eu fechar ela... Achei. A Maggie vai estar no portão da Shex 100%. Não tem que rolar, ela tá nesse aqui. Ela tava fazendo a rotação por lá. É, Maggie, não foi dessa vez, amigão. Eu falei que agora eu ia dar o meu melhor, mano. Se bem que o cara quitou, né? Independente. Mesmo se ele não tivesse quitado, o resultado seria o mesmo. Aqui não tem mais nada pra você, mano. Vamos entrar, Locker. Aqui. Valeu aí. Para. Que merda é essa aqui, mano? Mas você tá de brincadeira com minha cara que isso aqui é um assassino. Tá de brincadeira. Não. Não. Isso aqui é uma piada, né? Pô, nenhum sobrevivente quebra esse cara na porrada, velho. Não, isso aqui não é um assassino, mano. Não é possível. Não, termina o vídeo aí, Vandy, que eu tô saindo aqui, velho. Valeu, Super Xandão, pela gameplay monstra. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Eu achei super divertido editar isso, cara. Dei muita risada. Se vocês curtirem aí, eu posso fazer uma parte 2 ou até com outras pessoas, né? Além do Super Xandão. Mas é isso, tamo junto.